Apresentamos o tratamento facial avançado com a mais alta concentração de vitamina C e ácido hialurônico da Artistry para os cuidados com a sua pele. Vitamina C mais ácido hialurônico. O que contém? Pode vitamina C 100% pura e extrato de acerola, que ajudam a fortalecer e manter a estrutura da sua pele. E ácido hialurônico de dupla ação, deixando a sua pele com uma aparência mais sedosa, firme, hidratada e com mais volume. Benefícios. Reduz visivelmente todas as principais linhas de expressão e ainda oferece proteção antioxidante, que previne o surgimento de novas linhas. Como usar? Retire o contagotas. Coloque a tampa ativadora e pressione o topo da tampa para liberar o concentrado de vitamina C 100% pura. Agite durante 30 segundos e coloque novamente o contagotas. Aplique de 4 a 5 gotas na mão e espalhe suavemente no rosto. A vitamina C mais ácido hialurônico tem o respaldo de vários anos de pesquisa e é testada clinicamente. O que você está esperando? Tome uma atitude contra as linhas de expressão.